Opa, bom dia, aqui é o Sassoy, se você tá me ouvindo é porque o Sassoy não pensou numa introdução pra botar no vídeo, então eu tô aqui Se inscreve no canal, deixa o like, comenta alguma coisinha aí embaixo e é isso, fui o teu bom dia Oi, bom dia, aqui fomos nós gravar essa porra, eu não sei como é que joga, beleza, esse teu PC é vídeo em cima later Vou começar a fazer até o seu PC, perto da porta, e abro o programa de e-mail na área de trabalho, você recebeu o e-mail Que ele bota a porra do all paper do meu computador Desculpa se eu estiver muito travado, sei lá, eu fiz uma batata Ó, quartos, rodas Não, esse aqui Tem que botar onde o computador? Eu não sei como que bota, onde é que vai botar o computador, tá, já tá ali Tem que pegar o computador Tem que botar na mesa? Ah, tá Vi que Foda A gente vai precisar rodar o antivíduo pra esse trabalho Pressione 3 ou botão cabo para plugar o monitor Teclado, mouse e o e-cobre de alimentação Tá É Que que é isso? Uh, legal Tá, deixa eu fazer isso daqui porque é mais chatinho e eu já boto Agora você precisa inserir seu pendrive, unidade USB na parte traseira do PC pra instalar o antivírus Pressione 1 ou botão instalar para entrar no inventário e selecionar a unidade USB Ela se encaixa no slot USB na parte traseira do PC Tá, beleza 1 Unidade USB Uh, que da hora Dá pra rodar, minha Os cabos chicano tudo Legal Legal Liga o PC, pressione B ou botão ligar Pra ligar o PC Cumprindo o botão Tudo pra usar o sistema de acesso Ó, ó, ó A gente vai ter que, ó Vê Ó, pra aqui, ó Ó Muito foda Muito alto Salvar o jogo Dovo jogo Sexo Cadê? Deixa Sim, está muito Em uma quantidade muito baixa Sim, eles são muito ruins Tá Adicionar 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 Instalando Eu gostei desse jogo Muito legalzinho Realistazinho Bem besta Mas realista Sim Mano, muito legal Gostei desse jogo Gostei, gostei Bem feito Bem feito Enfim Muito bom Muito bom Adicionar Para entrar Na BOS Não sei Ó, a gente vira Foda Deixa eu ver aqui, ó Não, aqui, ó Selecionar 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 papel De parede Caralho Eu vou enxer Memória Eu tô contando Só de vídeo De vídeo não De wallpip Tá, beleza Tá Seleciona Seleciona Alô Tá, sim Tá, não sei Mas tem que fazer Tá ali Deixa eu ver Aqui tem outro PC Nossa, aqui é o wallpip Que eu tenho no computador O que é, é o wallpip? Té, vou botar o wallpip que eu tenho no computador Foda-se, bonito, chave, gostoso Foda-se aqui O que que eu tenho que fazer? Não Ó, foda Tem que fazer alguma coisa não? Então eu não sei Dá pra me baixar? Ah, tá Eu apertei alguma coisa O que que eu perguntei? Vamos remover o vírus Legal Entendi só agora Deixa eu ver isso aqui A gente vê isso e inicia a verificação Ó, 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 ó Muita Mas aqui você foi quitado Meu amigo, olha quanta coisa Meu amigo Tá, 270 270 Arquivos com encontrados Para arquivos Você vai ver todos os vírus Eu preciso estar pronto para ser devolvido ao cliente Pega pra ser clicando no botão direito do mouse E coloque-o na área de entrega Aqui Eu não desliguei o computador Mas não pode ir, foda-se Aqui Agora que você vai ver Isso aqui é o meu computador Desculpa se tiver um barulho de fundo Vendo Isso, foda-se Fazer um coletado Caralho, eu tô me ligando Peraí Até o seu número aleatório Que eu foda-se Tá Beleza Isso Mão de obras, o saneamento Coletar, ó Sem pau Eu tô devendo 15 dólares E eu comecei só agora o jogo Ó, bravo Daga-o Vou te amanhã pra ver se Trabalhamos Deixa eu ver se quer Olá Obrigado por assumir meu Oficiente de tomate Desculpa pelo estado em que não se encontra Algumas informações A empresa não vai muito bem É com outras histórias zeradas Eu percebi Mas quando de aluguel Dois cinco Então resolve sempre uma grana pra pagá-las Eu vou fazer um trabalho pra me ajudar Onde for fora no aluguel Filha da puta Por isso que eu comecei assim Ó lá Experimente Tá Beleza Tem como Tem uma casa aqui Tá, beleza Apagando isso Ô, legal Tá, eu não sei como é que passa o dia Ah tá Entendi Tem que dizer que é o computador não Aqui ó Apagando isso Ó, o aluguel é menos de um comentador Beleza Vamos embora Cheio ano do dia Que você pode iniciar o seu dia E lançar pra amanhã No momento você não tem que trabalhar Essa tia Mas normalmente não chama a casa E eu vou descobrir se você come Dois peças necessárias pra amanhã Janeiro Encerar o dia Tá Quarta-feira dia 10 Já tem Aluguel de 500 dólares Tá bom, vamos pro trabalho Bom dia galera Cheguei nessa Pouco É isso aqui O PC Será que tem problema Deixar o computador ligado Quando eu tô em casa E-mail Baca de vídeo Pio fado Olha lá Poderia tamar Ele não tá funcionando tão bem Quanto antes Eu não posso tamar Posso levar Aí hoje Para que fique pronto Manhã de manhã Manjobra Por orçamento Remover vírus Remover poeiras Ah, certo Tá É bem caro Não consigo fazer isso 50 dólares Vou levar a máquina amanhã Bem cedo pra você Ah, só queria isso Ah, não queria não ser atalho Mas vi que isso Tinha de coisa fora Mas tudo isso Negócio não boas mãos Tá Beleza Valeu Valeu, carinha Eu vou descartar tudo Que é inútil Tá bom Beleza Tá, é Eu vou encerrar meu dia Que amanhã eu já consigo Pc aqui Opa Encerrar meu dia Arreloca O PC do cliente chegou Tá bom Deixa eu examinar Aqui Pega o PCzinho Pica Pronto O P4 Ó Bonito Foda Bonitinho Bonitinho Tem que iniciar o SO Remover vírus Remover poeira Tá, beleza Eu não sei Como é que faz isso Vamos fazer isso Vamos embora Pra parte chata Eu já volto Beleza, beleza Beleza Vamos lá Tem isso O que que eu faço daqui Ah, comprimido Ó Bonito Ó Foda Pera Pera Deixa eu Sai aqui Que eu apaguei a luz E tá foda Pra mim Beleza, beleza Valeu, valeu Você tem que pagar a conta de tudo Isso que eu faço Essa porra Vendo alguma coisa Pelo menos Tem que limpar Vai Remover Remover Peça do gabinete Tá Tem que remover poeira Como é que eu removo a poeira Ah Tem que ficar bastante tempo Legal Gostei Beleza Agora tem que Cabo Deixa eu conectar aqui Eu já volto Beleza, beleza, beleza Já Já fiz até o computadorzinho aqui Agora vamos Ligar ele Botando aqui Botando aqui Vejamos Se funcionar, né Ó Funciona Bonitinho Bonitinho Deixa eu só Serio Ah, tá Tem que botar o USB Deixa eu instalar aqui O meu USB Botar bem aqui Deixa eu ver aqui Antivirus Não, eu gostei do jogo Legal Divertido Do meio-dia Cinquenta e sete É Aham Ah Preguiça Mas tá Não sei Deixa eu ver Delete Não Tá Já foi Tá Beleza Tem que ser Averignação Blá 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 Ó Aqui você vê que tá Tá melhor que o outro PC Tá, não tá Nem um pouco melhor Tem muito mais 353 353 Caralho Muita coisa E para arquivos Esse está protegido Tá bom Eu acho que já acabou, né É, acabou O ambiente é aprovado A gente tá lá Que peça difícil Painel não tem, ó Tá, tem Deixa eu ver E instalar isso Já tá Aqui, mano É só eu não vou ver Isso daqui Tá, isso aqui Eu posso Não vou ver Deixa eu desligar o computador Tá, beleza Esse eu já vi Um trabalhinho Veja Proca de vídeo Pifada Esse eu já fiz Preciso de mais espaço Para fazer Poder instalar um HD De 500GB Por favor Leva uma câmera pra mim Ele me paga 200 reais Eu gasto 50 500GB Tá, já Já aceitei Agora Um HD de 500GB Aqui Memória São que 50 pau Tem um tipo de 50 pau Porra Ou não é isso Eu não sei Aqui Achei 50 conto 50 conto Aqui Você dá para o carrinho Início Ver carrinho Prazo de entrega 5 dólares Você podia chegar amanhã Beleza De amanhã Já né Deixa eu ver Sai da oficina Meu dia E fazer o trabalho Meu amigo Muita coisa Beleza Beleza Entrega Tá 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 bom Corredura Eu já entreguei Ué porra Tá Primeiro Deixa eu colocar o pagamento Sem pau Maluco 250 Caralho Muita cara Eu não consigo Não consigo Não consigo Então Tem que instalar Essa merda Para o trabalho No SPC Vamos ver Aqui Muito bonitinho Os computadores Muita cara É Corred blades Minha Minha Pega Minha Minha М. Pega,ọi. hade misõesская n staffingRE Her. Umch健ação Andersas Story Ah tá, fica em armazenamento, tava vendo o outro Aqui, vou instalar Armazenamento Aqui Aí que tá, onde é que eu instalou? Vamos ver Placa mãe, placa de vídeo Fuller de ar Peça do gabinete Beleza, não sei o que eu tenho que fazer Ou não precisa Deixa eu ver isso aqui Não mano, aqui tá certo Abre Aqui Estalar HDD É porra Ó Instalar Não Não Quando o burro eu conseguir aqui eu volto Beleza, eu acho que eu consegui Vai, foi Tá, tá Fala que tá ligando pelo menos Não deve tá ligando Ih, ligou Ligou Ih Deixa eu botar de vindo Tá Fala Mentiu Fala Tá, eu acho que eu consegui Deixar na área de entrega Beleza Deixar no computador Pega esse tratório Volta aqui E Bom Eu vou acabar o vídeo por aqui É isso Tenho bom dia Boa tarde Boa noite Não sei quanto você tá vendo Mas espero que você tenha gostado Eu gostei do joguinho Desculpa por que você tá travado Que eu ainda vou numa placa de vídeo Melhor pro computador E é isso Tenho bom dia Fui Tchau Tchau